O Criado que existe aqui na terra, todo o universo obedece ao som de sua voz Ele é soberano, tem poder pra comandar, e temos que atacar O Criado dele é tão maior, é fiel, é tão grande, é uma espécie Morte e cria a vida E sou meu capicionário, todo mundo, sou totalmente Repenite dele, a minha vida é dele, o meu rei é o Criador Ele tem poder pra gritar, sou de mim Ele é rei, é o meu rei, o meu rei